E neste sábado, no quadro Na Sua Casa, eu convido você a acompanhar mais uma bela história. Estamos preparando a edição para este final de semana. O seu honorino, da dona Irma, a família muito bacana, muito especial, que recebe a gente com tanto carinho aqui na sua casa. Está todo mundo convidado a acompanhar essa história maravilhosa. Eu espero você! Oferecimento Inca Escondimentos Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca. Há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.